Agora a gente vai falar do dia das bruxas que já está se aproximando, dia 31 deste mês. Então as lojas de materiais decorativos, os adereços ainda estão na prateleira e olha, já começam a perder espaço para os artigos natalinos também. Está chegando, o final de ano já está chegando aí. Nós estamos no final de outubro, reportagem especial de Lícia Fonte Neve. É só olhar para as prateleiras para ver que o tema ainda continua em alta. Máscaras, roupas, enfeites e decoração. É a festa das bruxas que se aproxima. O Halloween é um dos períodos de bom movimento para o comércio. Mas esse ano, apesar da procura, a concorrência já chegou. É que outra data também que traz grande vendagem se antecipou. É o Natal que já ganhou destaque em muitas lojas. A gente já pode se posicionar, ver, fazer uma lista e já se antecipar para esse trabalho. Essa antecipação para o mercado é boa. Quer dizer, é favorável para a gente, para o cliente, quando a gente chega para ter uma economia melhor. Porque aí, quando vai chegando mais próximo, a gente sente que o preço realmente aumenta. Nas lojas, a correria é para deixar tudo pronto. Nessa aqui, as funcionárias se revezam. A todo momento, chegam novas mercadorias para o Natal. Por isso que a gente já faz essa jogada de marketing para colocar logo, mesmo no final de outubro, para a gente conseguir já lidar com isso também. E com aquela novidade que vai chegar depois, Black Friday, o pessoal já vai estar procurando, já vai estar muito recente. Então, a gente já coloca para quem gosta de fazer as compras com calma, já conseguir. É tanta opção que o cliente fica até na dúvida. Será que daí eu vou investir no Halloween? Ou se já começo mesmo a preparar o meu Natal? Quanto às vendas, o páreo é duro. Nessa loja, enquanto a Festa das Bruxas tem expectativa de crescimento em torno de 30%, o Natal já vem chegando com tudo e deve alavancar a venda de itens em torno de 40%. Aí, cabe o cliente escolher o que vai levar no momento. E já tem um pouco de tudo. Enfeites, decoração, árvores. Haja opção. A estratégia de marketing, a gente começa a ter alguns espaços para isso. Quem acompanha a gente pelas redes sociais tem visto isso muito forte dentro dos nossos conteúdos, em como ver e como fazer. Então, a gente aproveita que vem para comprar o Halloween, já leva o Natal também. Dona Julimar já sabe o que quer. Ela gosta de reunir a família em casa com ceia farta. E por isso, a pesquisa é pelos itens para a festa natalina. Costumo fazer em casa, porque é mais família. Natal, eu acho assim, mais família. Chamo meus filhos, né? E faço a ceia. E... E... Obrigado.